Que som é esse? A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o G vai embora Quando eu arraco a mina E depois E depois E depois E depois E aí minha galera Minha moção da minha turma Meu fovão Tem mulher boa, a gente atoa Coisa linda no salão Quando se tem chapéu É chamada rocha negra Eu vou perguntar Que quer cerveja E depois E depois E depois E depois E depois E aí minha balada só acaba Quando a cachaça termina Pode dizer Pode dizer Vai embora Quando eu arraco a mina E aí minha moção da minha turma E aí minha galera E aí minha moção da minha turma Meu fovão Tem mulher boa, a gente atoa E aí minha moção da minha turma É cozy Se me traz o amor, mexe comigo Agora me enriquece que eu estava frio Mas se me traz o amor, nada mais já me falta Agora é só que a demora Se me traz o amor, nada mais já me falta Se me traz o amor, nada mais já me falta Se me traz o amor, nada mais já me falta Se me traz o amor Se me traz o amor